EU E VIEMA o nosso lema mora cidade pequena, whisky como tema não tem problema rio e viema nosso lema mora cidade pequena whisky como tema, não tem problema rio e viema nosso lema mora cidade pequena whisky como tema não tem problema fim de semana, desestressar, bagaçar Fico louco, black, vai que nem água Nessas águas, nós fazemos a festa Isso não presta, e resta é só história Beleza da natureza, em nossa volta A gente curte, e tudo lota, e tudo lota, e tudo lota Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Não tem problema Fim de semana bagaçar, desestressar Fico louco, black, vai que nem água Nessas águas, nós fazemos a festa Isso não presta, e resta é só história Beleza da natureza, em nossa volta A gente curte, e tudo lota, e tudo lota Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Rio e Viema, nosso lema, mora em cidade pequena O uísque como tema, não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema U.A.P.M. U.A.P.M. U.A.P.M.